Por intermédio do professor Jaderson Ferreira de Sousa, o Jadinho, a deputada estadual Beatriz Serqueira, do PT, destinou uma emenda parlamentar à Escola Estadual Professor João Menezes, no valor de 150 mil reais. A emenda será utilizada para reparos e manutenção na quadra da escola. O pagamento desta emenda, ele já foi confirmado pela Secretaria de Estado da Educação e realizado através do Caixa Escolar. Os recursos já foram disponibilizados no último dia 22 de maio e já estão disponíveis para o uso da escola. De acordo com o professor Jadinho, a previsão é que o dinheiro seja usado para a reforma do acesso à quadra e também para a cobertura do local, proporcionando assim mais conforto e qualidade de aulas para os alunos e também para os professores.